Esta é a égua guinu, um animal bem cuidado e amado por uma família que vive em Aparecida de Goiânia. Nosso estado de Goiás é um estado essencialmente agro. A cultura do campo, ela está arraigada nas pessoas, tanto no meio rural como também nas cidades. Geralmente as pessoas têm parentes no interior, na zona rural, e eles trazem para a capital, para a região metropolitana, essa cultura do campo. É cultural aqui participar, por exemplo, das cavalgadas. É um tipo até de festejo. O pessoal pega ali seus cavalos, éguas, moares, faz aquele desfile ali, geralmente saindo de uma zona rural para a cidade, e aquilo termina depois num almoço, numa comemoração. E muita gente na cidade gosta de participar. Por isso, às vezes a pessoa mora numa casa, e aí ela não tem uma chácara, um sítio, uma roça para manter o animal. Então ela procura dar um jeito de manter na cidade mesmo. A gente está aqui no Jardim Olímpico, para ser mais preciso, no final da rua X50. Jardim Olímpico Aparecida de Goiânia. Aqui, a minha amiga Alessandra, ela mora aqui na região, ela cuidava, criava, uma égua. O nome da égua era? Guinu. É, né? É, Guinu. É minha amiga. Guinu. Isso, Guinu. E a Guinu está com ela, foi um presente do marido dela para ela, porque eles gostam de participar de cavalgadas, eles gostam de manter viva essa tradição, esse festejo. Estava com ela aí entre 13 e 4 anos. Um animal bonito, bem cuidado, praticamente um bicho de estimação. É, bicho de estimação. O meu coração está doendo muito, porque eu venho pôr comida para ela, converso com ela. Só dela ver eu descendo com o saco de comida, ela já vinha correndo para o meu lado. Sempre quando eu não vinha colocar, quem colocava era o meu esposo. Aí, quando eu vim colocar mais meu esposo a comida para ela, ela já não estava. E meu coração está doendo, porque eu gosto mais dela. E a Guinu, você mora na rua, ali na casa, tudo, não tem como a Guinu ficar em casa. Apesar que, esses dias para trás, a gente fez uma matéria de um rapaz que cria o cavalo dele em casa. Você tinha arrumado uma área aqui para ela ficar? Isso. A gente colocava ela no fundo da chácara aqui, a gente fez um cercado com arame, com morão, tudo, para ela ficar lá no fundo. Aí ela saía, comia e voltava. Aí, na segunda-feira, ela saiu para comer e não voltou mais. Era segunda-feira, dia 20 de julho. Segunda passada. Por volta das 7 horas da manhã, 7h15, por aí, horário que o pessoal está indo trabalhar, quem trabalha, porque quem não trabalha, estava saindo para furtar, para roubar. Nesse caso, a égua, Guinu, da Alessandra, foi furtada. Ela estava pastando por aqui. Ela sempre ficava comendo aqui, né? Ela sempre vem, come aqui as caninhas que tem aqui, porque aqui é cheia a área de cana. Ali em cima tem cana? Isso, aqui em cima tem cana, aqui atrás tem cana. Ela vinha, comia e voltava. Só que ela veio para comer, o cara veio e pegou ela. Levou embora a minha égua. Ela é muito mansinha? É, ela é mansinha. Eu ando nela, meu menininho de 10 anos anda nela, com meu esposo anda nela. Ela é dócil, é para a gente andar mesmo, só isso. A gente cuida, porque eu gosto de animal. Eu gosto demais dela. Eu queria, se alguém estivesse vendo, por favor, me ajuda a encontrar essa égua, porque está doendo muito no meu coração e no coração do meu menininho. Como é que está o seu menininho? Meu menininho está muito triste. Ele me liga todo dia perguntando se ela voltou. Mãe, a Agui não voltou. Eu, não, meu filho, ela não voltou ainda. Mas a gente vai achar. Eu falei para ele, a gente vai achar ela. E ele começa a chorar. Isso me dói, porque a gente luta tanto para ter as coisas. A gente sabe o tanto que é difícil a gente possuir uma coisa do suor, para uma pessoa vir assim do nada e pegar e arrancar o que é da gente, que a gente lutou para ter. Mais um bichinho assim que a gente, vocês têm um sentimento por ele, né? Eu tenho, porque eu ganhei ela, ela era pequenininha, ela cresceu comigo. É um putrinhozinho pequenininho. É um podrezinho, pequenininho. Ela desmamou e eu ganhei ela. A gente cuidou dela até agora. Dói demais, porque, poxa, o meu marido, ele tem o outro cavalo dele, ele é apaixonado em criação. O outro cavalo foi até herança do pai dele lá da Bahia. Ele tem uma estimação tão grande, que o dia que ele vem aqui com o cavalo que está triste, ele chega triste lá em casa. Dói demais. Aí eu peço, carecidamente, quem viu ela, quem viu, entre em contato, que eu vou buscar onde for, eu vou buscar. Eu só quero minha égua de volta, só isso. Não quero mais nada, eu só quero ela de volta, para eu poder vir toda manhã, pôr comida para ela. Alessandra, cuidar dela, né, era praticamente uma terapia. Era aquele cuidado especial, carinho. Provavelmente, esse pessoal chegou por aqui, né, a aguinha estava pastando ali, e eles saíram por lá, Alessandra. Por ali, o que é que tem? Dá acesso a outra avenida? Como é que é? Tem muita saída para lá. Sai para que bairro para lá? Para lá, sai para o Santa Luzia, sai lá para o, saída para o Parque Atendeu, para lá, para o Vale das Pombas, para lá. Rosa dos Ventos, sai tudo para lá. Pelas imagens de circuitos de segurança que foram conseguidas, o homem vem, está com a bicicleta, e aí ele passa a corda na égua, Guinu, e também em um cavalo, que é de uma outra pessoa, de um senhor que faz frete ali, usando o cavalo, usa ele como trabalho, cuida dele, está com o cavalo aí há mais de oito anos, e aí, na cara dura, o malandro, o Vida Boa, o espertão, sai com os dois animais amarrados, cometendo o furto. Quando você viu aquelas imagens ali, o que você sentiu? Muita dor. Muita dor de ver ele puxando a bichinha e levando ela embora, tirando, arrancando uma coisa que não é dele. Porque a gente luta tanto, por que ele não luta? Igual a gente luta para ter as coisas honestamente. Será que ele vê que, ele acha que Deus não vai pesar a mão nele? Porque tudo que é pegado das pessoas, Deus pesa a mão. A gente nunca pega uma coisa que não é dele. A gente luta para ter as coisas que a gente consegue possuir. Agora, para o pessoal que está em casa, se alguém vê uma égua na rua com as características da Gnu, quero que você descreve a Gnu para facilitar para as pessoas, além da imagem que a gente tem, como que ela era. Olha, ela é branca com as rajas pretas, tem a pata da frente esquerda com casco quebrado, que é de nascença, e o cabelo dela assim, em cima, é todinho preto. Ela tem alguma marcação nela? Não, ela não tem marcação. A única marcação que ela tem é a pata dianteira dela, do lado esquerdo, que é quebrada desde nascença. Então, agora fica o mistério que a gente quer ajudar a resolver. Onde está a Gnu e onde está também o outro cavalo, que é o Casa Grande, que a gente vai colocar a foto dele também, para vocês verem. Quem tiver alguma informação, entrar em contato com a Alessandra, porque ela está sofrendo, a gente pode ver. A família, o marido que deu o presente para ela, a Gnu, e também o filho dela, de 10 anos.